Olá meninas, tudo bem? Aqui no Brasil estamos na estação verão que costuma ser muito quente justamente na época do carnaval e acontece em praticamente todo o Brasil muitos blocos de rua e muitas das vezes esses blocos de rua saem de manhã à tarde o sol tá escaldante, muitos meninos eu sei que não abre mão de sair maquiada, de preparar uma pele, nem que seja de leve como vocês conferiram no título do vídeo será de preparação de pele, blog canal Blog Just Fun e da amiga Joyce Braga para poder fazer uma colaboração de vídeo com esses temas nesse vídeo eu aproveito para compartilhar com vocês uma dúvida que muitas meninas me enviam sobre a ordem de aplicação dos produtos essenciais como protetor solar, hidratante e base e nessa preparação eu vou compartilhar com vocês com propriedade porque além de perguntar para dermatologista eu também pesquisei na internet, então eu vou mostrar para vocês exatamente o que os doutores, as doutoras, os especialistas indicam para uma pele bem protegida e maquiada ao mesmo tempo e ela não é exclusiva, específica só para esse momento que a gente está agora de folia e carnaval você pode incluí-la em qualquer situação, seja para ir trabalhar, faculdade, enfim, a escolha é bem livre então serão três vídeos aqui no canal, vocês vão conferir a preparação da pele no canal da Joy, eu vou deixar os links todos aqui embaixo, vocês vão conferir a preparação dos olhos uma opção para carnaval, para folia e no canal da Paulinha, vocês vão conferir uma opção de lábios já falei demais, agora sim, bora lá conferir, eu espero muito que vocês gostem beijo para começar, aquela bela e velha, carinha pálida, minha pele já está limpa, tonificada e o primeiro passo será aplicar o hidratante, a pele tem que estar bem hidratada para poder receber o protetor solar e eu estou aplicando esse Idade Expert 35 ou Mais da L'Oreal meu favorito e eu me dou muito bem com ele em seguida eu vou aplicar o protetor solar facial Invisalign da linha Solar Expertise da L'Oreal também esse daqui possui FPS, fator de proteção 50, mas pelo que eu pesquisei o ideal aqui tem a partir de 30, FPS 30 então eu espalho uma quantidade generosa e eu gosto muito dessa versão aqui porque fica bem sequinho na pele não fica branco, espalha super bem, além de proteger, é claro em seguida, agora sim a gente vai preparar a maquiagem com o Prime vou usar esse Prime da Elf, já falei para vocês que eu tenho gostado bastante ele fecha os poros de uma forma bem leve, né? E deixa a pele bem matificada para a pele de hoje eu escolhi a base da linha Fit Me da Maybelline meu tom é o claro sutil, número 100 e eu gosto dessa base porque ela tem essa proposta de cobrir a pele mas ao mesmo tempo deixar um toque muito natural e fresco então como a maquiagem aqui é para o dia, caiu super bem agora eu vou preencher a sobrancelha estou usando a sombra MA01 da Vult aí é aquele procedimento que vocês já sabem vou finalizar com esse lápis bege da Vult também que é para poder delimitar a sobrancelha, deixar ela mais assentada em seguida vou aplicar o corretivo efeito mate da Tracta esse tom aqui é o tom claro ele tem uma textura mais encorpada, proporciona até uma alta cobertura e é muito bom porque ele fica sequinho também mas eu costumo sempre selar com pó porque como ele é mais pesadinho, ele acaba acumulando nas linhas finas então eu estou aplicando o pó também da linha Fitment da Maybelline que é um pó mais levinho também, com essa proposta, claro, de leveza para fazer o contorno, eu estou usando o pó da palheta da Ruby Rose aquela palheta de pós e eu gosto muito desse tom aqui, que é um canela que deixa um efeito mais natural, além de afinar as áreas que a gente quer afinar blush meu queridinho B2 da Ruby Rose, também opaco e o iluminador não poderia faltar, claro né o iluminador marmorizado da Natura e todas as áreas que eu quero iluminar, principalmente abaixo da sobrancelha eu acho que fica muito bonito, no topo do nariz, enfim máscara de cílio eu fiz a mistura de duas favoritas uma é a 5.0, a tubo da Eudora e a outra é a 3 em 1 da Intense de Outscari que eu estou amando olha esse efeito batom, eu vou aplicar o Luisa, líquido mate da linha da Bruna Tavares e por dentro eu vou aplicar esse Nude Luz da versão cintilante da quem disse Berenice achei que ficou um tom bonitinho para finalizar eu vou aplicar água termal mas é super opcional, porém é bem importante porque a água termal, além dos seus benefícios hidratantes para a pele ainda ajuda a fixar a maquiagem está finalizada meninas, a pele de hoje é super fresca hidratada, protegida para cair na folia ou seja, para onde você quiser espero muito que vocês tenham gostado se você gostou já sabe clica aqui no gostei para saber que você gostou e não se esqueça de visitar o canal das lindas amigas Joyce Braga que fez uma opção de olhos muito linda para a folia, para o carnaval e lábios super poderosos da amiga Paulinha o link está lá todo aqui na tela ou abaixo do vídeo um grande beijo, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau, tchau